é isso aí pessoal é a fila de carro de cana na ficha de frio da minha alagoas né olha aí ó vamos fazer uma pesquisa do preço pessoal aqui dos animais para vocês ficarem informados certo tão precisando de comprar pessoal de vender vocês tão sabendo do preço é só vocês terem inscrito no canal se inscrever compartilha pessoal deixa aquele joinha para faltar no seu canal e ativa o aqui para receber as notificações beleza mais bacana dos amigos aí a gente vamos mostrar para vocês aí ó para aí ó essa branca é uma aguinha é aguinha né mostra de carroça de carroça de carroça pessoal qual é a idade dela é peixinha feia de janela já é feia de janela e você tá comprando quanto nela eu peguei 500 500 real esse outro 400 esse é o cavalo 400 real baixe de cela baixe de cela carroça de carroça também não não de carroça só é e esse castanho de lá é o carlinho 700 o é baixo ainda bem baixo e a roda de campo pessoal e aí e aí e ele é castado ou não é que nem é que nem é que a deira muda muito bem e a burra também é do senhor Você tá comando quanto na burra? Uma burrinha de carroça, de carroça R$ 1.500,00 A burrinha pessoal, bacana Banto de huda Vem aí, ó Brilhinho de verdade Primeiro de verdade Esse tá marrom Esse tá lá atrás Esse tá ali aí Esse é um cavalo Um cavalo vazão Ele tá ali em segunda muda Segunda muda, né? Ele é castrado ou inteiro? Inteiro Tá só com a bancota nele? R$ 1.000,00 R$ 1.000,00, né? Mais de mansinho já? Meio mansinho R$ 1.000,00, né? Aí pessoal, por R$ 1.000,00 E fica aí, ó Esse animal bacana aí, viu? Por R$ 1.000,00, viu? E esse branquinho, parceiro? Eu tô cinza E esse aqui, o branco? É uma égua Uma égua É, baxeira, lá, prexiga Tá se cobando quanto é lá? R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 Mansa de sela, de carroça? Carroça não, ela não tem nenhum Mas a sela é topada Qual é a de a tela? É igual a loja muito agora Igual a loja muito, né? Baxeira voando, é Baxeira voando E a outra de lá? Lá é um cavalinho Quanto é ele? Vou ele pro r$ 1.000,00 Você até tá inteiro ou o que é o cavalo? R$ 1.000,00 De sela Disposto Disposto, né? Tá subindo a sela Olha aí Bom, de verdade Tá soltando aí, ó Primeiro de luxo Cavalinho Cavalinho arrumado, viu? Vê pra aí, ó Todos os três animais O pessoal dele aí Todos os três estão arrumados, viu? Três animais bacanas aí, ó Olha aí, ó Ô meu patrão O senhor deixa contato Ou só na feira? Oi? O senhor tem contato Ou só na feira? Só na feira Só na feira, né? Muito bem É, porque eu agradeço E boa feira pro senhor, viu? Obrigado Valeu Essa aqui também é sua? É Só a Ego Só a Ego R$ 1.600,00 Quanto? R$ 600 R$ 600,00 Só a Ego Qual é a idade dela? Primeira muda Primeira muda Muito bem É um animal bacana, pessoal Tá vendo os animais aí, ó? Primeira de luxo É um poço Novinho Pouço novinho, pessoal Aí, ó O valor dele R$ 1.200,00 Mansinho já de... Será? R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 Pessoal, aí, ó Bacana, pessoal, viu? Feira de cavalo, pessoal De cana fixa Toda semana Show por aqui, pessoal Mostrando pra ser o preço dos animais Gente, obrigado Boa feira, viu? É isso aí, pessoal É uma Ego bacana aí, ó Com a carroça Amiga aí, ó Ô, meu patrão Bom dia, tudo bom? O preço Quanto é o preço aqui? R$ 2.500,00 Completa Olha aí, pessoal R$ 2.500,00 A peixa com a carroça Tá vendo aí, ó Tendo aí, ó Teladinha O 2.500, pessoal Você chega aqui A peça vai montar Viu? Aqui na feira de cana De carroça de cana fixa Qual é a de adã, patrão? Tá engolou, não foi? É Mansa de carroça De cela? Puxa o arado também, não? Não, não tem nada Não cobrou, não, né? Mas se botar, puxa, né? Botar, puxa Primeira de luz, pessoal Olha aí, ó Essa daqui também é do senhor, meu patrão E o preço dela? R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 Até por R$ 2.000,00 O seu vende Isso aí, pessoal Tá difícil de arrumar o R$ 2.000,00 Com R$ 2.000,00 Você sai montado, né? Primeira de verdade Aí, ó Como é que tá? A carroça aí, tá vendo aí, ó Meu patrão, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Valeu, tudo de bom Boa de breque Essa aí, pessoal Aquela que a gente falou o preço já pra vocês, viu? A gente já mostrou o preço dela já Vamos só confirmar direitinho aqui pra vocês A gente já falou o preço aqui, não foi? R$ 1.300,00, né? É uma? R$ 1.300,00, né? R$ 1.300,00, pessoal Viu? Aí, ó Só confirmar, né? A gente já falou pra vocês O que eu falo já Certo? Animal bacana, pessoal, viu? Olha o movimento da feira aí, ó Epa aí Essa é a água pra vender com a carroça? Essa é a água aqui do Zé Maria É uns R$ 3,00,00 R$ 3,00,00, muito bem Olha aí É uma égua ou um cavalo? Uma égua, né? R$ 3,00,00 Primeiro de luxo É isso aí, gente Olha pra aí, pessoal Olha aí, ó Mercadoria de luxo Olha pra aí, ó É pra vender, gente boa Oi É não, né? É só pra mostrar pro pessoal Mercadoria Primeiro aí, ó Cavalão Arrumado, viu? Olha aí, ó Mais bacana Pessoal aqui na feira, viu? Aí, mais Um égua bacana aí Nosso amigo, nego Ô, nego, é pra vender aqui, nego? É, não É, é pro uso É um égua ou um cavalo? Cavalo Cavalo Mais custos pra vender O preço era quanto aí, nego? Quatro, né? Quatro contas Novinho, novinho ele? Novinho Valor agora É isso aí É, é É, é Primeiro de luxo É isso aí, pessoal Animal bacana aí, viu Pra vender, patrão, aqui O preço é quanto? 600 reais 600 reais, é um cavalo Igualou já ele 600 reais Isso aí, só o mercado Ia de primeira quadrada pessoal aqui na feira, viu Agora, porque dali o Amigo que não vende, né, tá certo Pessoal ali é só pro uso dele, né É pra vender aqui, gente boa É pra vender Essa aqui E aí, gente boa, primeira É um ego ou um cavalo? Cavalo Tá se cobrando quanto nele? O valor dele? 5 mil 5 mil Quer dar uma voltinha nele, pessoal? Vem em casa? Eu já cheguei agora cansado Já tá cansado, né? Muito bem 5 mil reais, pessoal, aí, ó Qual é a ideia dele? É o pôrdo, né? É o pôrdo, né? Ó, pessoal 5 mil reais, vem pra aí, ó Esse é bacana demais, viu Peraí, ó Primeira desagrada E aí, vai pra vire também, aquela água ali? 2.200 2.200 É o que? É um burrinho, mano É um burrinho, né? Ó, rio, ó, vem cá Primeira de luxo Ele chegou agora, pessoal, né? Também não tem como, né? Eu pedi pra ele dar uma voltinha, mas ele chegou agora, né? Ela não achou que tá suado, ó Bom dia, patrão, tudo bom? É pra vender aqui, gente, boa É um ego ou um cavalo? Uma pôrda Ela tem quantas mulheres? Tá igualando, né? O senhor tá acabando de quanto nela? 1.200 Mas só de cela, ó Só de cela, né? 1.200 reais, pessoal, aí, ó Ó, bacana, velho, viu? Primeira, primeira E aí, gente, boa Primeiro, irmão É pra vender, eu vou? Tá vendendo Tá acabando quanto nela? 1.700 1.700 É Olha aí Tá no ponto de fazer, viu? Pronto de fazer, né? Já é uma boa Muito bem É o dinheirinho tanto Ela padeceu aqui de milho Não tem jeito, mas tem força Liberada Muito bem, gente É uma boa liberada de tudo A idade dele? Oi? A idade dele? É um ano e meio mesmo Um ano e meio, né? O cara dá pra fazer aí, né? É Não, sim Só ficar de cabeça Pode ir pra todo mundo Uhum Tem fresco ou não Aqui é assim, né? Primeira Oi, gostosa E a égua do lado A égua também é sua? É nossa Tá comando quanto nela? É normal do passeio, né? Mas se o fregui se interessar E montar e gostar É dois contos Dois contos É, novinha Muito bem Tá e pra feira Esse cara não faz segunda muda Interessado, né? Sim Segunda muda A gente tá liberada ainda A gente tá vaga direto na peste Pra passear Boa pra passear É Muito bem Comercial? Comercial na espontade Primeira silúcia Comercial na espontade 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 Olha, depois E o cavalo também Comecei, bola O cavalo também é seu, é boa Senhor O cavalo também é seu? É não, é do coro ali Muito bem Ele já vai cansado Que tá escorado ali também E é? Ele passeou muito ontem, né? Muito bem Fremelho de luxo, pessoal Viu? É isso aí, pessoal A feira hoje tá animada, viu? Ela tá animada aí Com bastante animal bom aí Vem pra aí Ah, é o porinho de 5 mil reais Pra essa aí, ó 5 mil Vem pra aí Pois é, esse é pessoal Mais um vídeo aqui da feira de carvalho de cana A ficha de feira de aminhão, né? A gente está passando para vocês aí Os preços dos animais, né? Alguns não é para vender, pessoal Só para a gente entrar aqui para a feira para olhar o movimento E para a turma ver também, né? Certo? Agradeço a cada um de vocês aí Para estar sempre nos acompanhando, pessoal Vocês viram os preços das vezes com as carrossas aí Curta o vídeo aí, pessoal Compartilha, né? Deixe aquele joinha para fortalecer o seu canal E ative o sininho para receber as notificações, beleza? Até a próxima Mas Deus quiser, valeu!